A minha convidada é a Marlon Silva da Sherwood Mortgage Brokerage, está aqui para a gente conversar um pouco sobre o mercado de hipotecas, porque esta é a altura em que muitas pessoas estão neste momento ativas em comprar, em trocar de casa, em adquirir novas hipotecas, não é Marlon? Sim, tem muita gente a comprar agora. E porquê é que é nesta altura do ano? As pessoas estão a ficar prontas para os pequenos de ir para a escola, tem muita gente que vender engenho no inverno e estão a começar a comprar uma casa mais grande ou estão a sizing, para uma casa mais pequena. Então, as hipotecas neste momento, como é que estão as hipotecas? O que é que se pode arranjar numa hipoteca, em termos de juros? No 5 anos de cheio, a pessoa pode ir de 2,49 até 2,79. E o que é que faz essa diferença de uma coisa para a outra? O crédito da pessoa? O que é que é? Sim, por causa que tem mais de 57 pessoas que pode ir para as emprestas, depende-se no crédito da pessoa. Se o crédito está muito bom e pode dar o giro mais melhor, se pode confirmar o ordenado deles, a maneira que eles estão a fazer o ordenado, fazer os pagamentos também e pode fazer um giro muito mais melhor. E depende também da quantidade de dinheiro que vão precisar? Não, não é a quantidade de dinheiro que eles vão emprestar. Algumas pessoas que estão a dar o dinheiro têm um limite de 100 mil e eles não gostam de ver uma hipoteca menos que 100 mil, mas, you know. 100 mil não se compra nada, a pessoa tem que ter um milhão de dólares porque as casas são muito caras em termos de dinheiro. Ah, não, mas alguma vez tem gente que estão a renovar a hipoteca e querem ver e alguma vez é maybe 50 mil ou 70 mil. Ah, são assim, são hipotecas, são mais para pessoas que talvez já têm casa, não é porque estão a comprar? Pode ser para os dois, pode ser que as pessoas estão a comprar, são para as pessoas também que estão a renovarem, querem falar com eu para ter um giro mais melhor. Sim, sim. E se a pessoa tem uma hipoteca de 5 anos? Sim. Ok, tirou há 5 anos. Há 5 anos os juros estavam melhores do que estão agora? Não. Estavam mais altos? Sim, estavam mais altos. Só agora a pessoa deve realmente verificar melhor o que é que pode ir buscar, porque agora pode poupar mais dinheiro. Sim. E os bancos, you know, dão a notificação aos clientes, mas eu estou muito mais esperto agora, eles te esperem, maybe 30 ou 70 dias antes de que eles acabarem, mandem uma carta à casa da pessoa e tem o giro já marcado naquele pedaço de papel. O que aqui perguntam às pessoas é trazer aquele papel para eu ver e para ver se pode fazer mais melhor para eles. Oh, sim, só o banco já está a dizer, olha, a gente renova mais 5 anos a este preço. Sim. E a pessoa nunca se sentiu para ver se o variable. Se é bom ou não, porque o variable é uma coisa diferente, não é? Sim. Ok, explica-me a diferença entre um variable, que é uma hipoteca que seja, como é que se diz, variable, mais... Vai para cima e para baixo. Sim, assim, que der-se assim mais flexível num certo ponto, que os juros não são iguais durante dezembro e um fixo, explica-me a isso. O variable rate, a pessoa falta ter a qualificação coordenada deles, alguns bancos estão a fazer o giro a 4,74, só quando a gente vai mandar para o cliente para ser aprovado, a gente diz que eles estão a pagar 4,74, mas não é que eles não estão. A gente faz aquilo em caso, se o giro começa a se buir, mas o giro no variable pode ir 2%, até 2.4, dependendo do crédito da pessoa e a situação deles. E o variable vai para cima e para baixo, mas hoje em dia os bancos mandam uma carta ao cliente, se o giro começa a se buir e o cliente vai saber daquilo. Tem tempo suficiente para ir mudar e nessa altura o que é que a pessoa tem que fazer? A pessoa pode telefonar eu e dizer, olha Marlene, tu pensas que eu devia vestiário? Alguma vez pessoas não estão confortável com aquele produto e eles gostam de vestiário, outras estão muito confortável e eles esperem para o resto do tempo. O variable também tem o penalti que é mais barato para o cliente, é só 3 meses de giro que o cliente falta pagar. Então, se o cliente vai vender a casa ou pensa que vai ter qualquer coisa mudança na vida que vai vender e pensa que o variable é um produto bom para o cliente ter. Ok, mas porque o cliente, então, eu acho que tu disseste, quando a pessoa tem um variable e quer pagar a hipoteca, só tem 3 meses de giro a pagar? Sim, só 3 meses de giro em penalti e se a pessoa faz um 5-year fixed, o penalti é a diferença do termo. O penalti é aquilo porque a gente tem alguma gente que diz, olha, o penalti está um grão no banco. Well, tu faltas pagar aquele giro. O banco fez aquele contract para 5 anos. E vou explicar. O cliente compra hoje um fixed rate. Em 2 anos quer vender aquela casa. Ainda falta 3. Porque ainda falta 3 anos, o banco não vai perder, só o banco vai marcar aquele giro que eles estão a perder e eles olhem para o giro que está naquele tempo. Ah, sim, sim. Aquilo porque o penalti tem mais dinheiro e que o variable vai um casita mais risco por causa que vai para cima e para baixo, mas o penalti é menos. Ah, ok. Uau, até por acaso isto é fácil, mas não é fácil. E tudo depende também da situação individual de cada um. Sim, é muito importante eu perguntar aos clientes o que é que eles vão fazer com o futuro, porque é que eles estão a comprar a casa, se eles vão estar a viver lá e, you know, estas coisas que falta perguntar ainda nem explica e escreve num pedaço de papel como que aqui trabalha. E o mortgage broker, uma pessoa assim como tu, é sempre uma boa opção do que ir simplesmente ao banco, por causa do facto de tu trabalhas com muitas diferentes, os brokers trabalham com muitas pessoas que emprestam dinheiro e não só um banco em particular. Sim, o banco que não só estão a trabalhar pelos próprios e o trabalho para o cliente e a gente pode ir para mais... Para quem der o melhor valor ao cliente. Sim. Exatamente. Olha, foi isto, eu acho que isto foi interessante e as pessoas já obviamente que sabem que se quiserem mais informação ou entrar em contato contigo, também o podem fazer através do programa de gente a nossa e desde mas estás na Sherwood. Sim. Muito obrigada Marlene. Obrigada. Ok. Aquisição de hipotecas personalizadas com Marlene Silva. Obrigada.